Parece mentira, mas é verdade. A SpaceX lançou um satélite brasileiro nessa sexta-feira, dia 1º de abril. Quer saber mais sobre o assunto? Chega pra cá! Eu sou o Leo Paulino, você está no canal Antenas BHZ? Seja bem-vindo! O nano-satélite do projeto AlphaCruz, desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira, em parceria com uma outra instituição do país, foi lançado nessa sexta-feira através do foguete Falcon 9 da SpaceX. O projeto é voltado para o desenvolvimento de um sistema de comunicação e pesquisa que pode ser utilizado tanto para a sociedade civil quanto militar. O lançamento estava agendado para acontecer às 13h24, horário de Brasília, e foi lançado com sucesso no Cabo Canaveral, na Flórida. Então deixarei aí o link para você acessar a matéria. Lá também tem a live que foi feita durante o lançamento do satélite, para você que gosta desse segmento, apreciar e curtir. Bom, aproveitando também para pedir você para curtir o nosso novo canal, está na descrição do vídeo o link para você ir lá, dar aquele joinha para nós lá. É uma grande força que você vai dar. E claro, essa atitude vai me motivar a fazer mais conteúdos para vocês, tá ok? Dá aquela força lá, muito obrigado e até outros vídeos aqui no canal Antenas BHZ.